Eu venho de uma família humilde, os meus pais tinham um segundo grau e eu consegui crescer e ter mestrado e ter uma questão de estar aqui. Eu acho que eu preciso devolver um pouco para o mundo toda essa graça que eu recebi durante a vida. Olá pessoal, eu, Cuca, do canal Homem de Prata, tenho o prazer de apresentar para vocês mais um episódio muito legal. Hoje nós vamos receber um mineiro, o Cadu, mais carinhosamente como é chamado, Carlos Eduardo Simões. Mas antes de entrarmos no papo com o Cadu, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos para a nossa querida Água Prata, que nos acompanha desde o início desse projeto, a Great Place to Work, que gentilmente nos oferece semanalmente as suas instalações para a gente realizar nossas lives, nossos depoimentos e nossos episódios. Cadu, eu queria que você fizesse uma breve apresentação de você e aí a gente começa algumas perguntinhas preparadas pelo nosso querido Cid Moura. Bom, eu sou natural de Belo Horizonte, tenho 52 anos e eu venho de uma família humilde, uma família simples, mas que tinha muito objetivo de deixar uma marca, um legado para a humanidade. Isso é uma coisa que a gente vem aprendendo desde sempre, é como é que a gente trabalha a nossa existência, mas não só pensando no individual, mas no coletivo. Aí eu cresci mais ou menos com essas ideias, de como é que eu poderia transformar o meu pequeno micro-universo em uma coisa relevante. Legal. Cadu, dentro dessa sua história, tem uma coisa que nos chama muita atenção e até acho que valoriza muito ser um homem de prata, que você, aos 16 anos, foi trabalhar para pagar seus estudos. Pô, que coisa linda isso. E muita gente da nossa geração passou por isso. Bom, como você disse, não é uma exclusividade minha, muitos de nós teve que passar por tudo isso e acho que é uma experiência de vida importante. A situação, meu pai morreu, eu tinha 16 anos. Na época, eu estudava em uma escola particular e com o falecimento dele a renda caiu, obviamente, daí a gente precisava tomar uma decisão, talvez ir para uma escola pública. Mas aí eu fui até a direção da escola e falei, olha, vocês sabem, né, o falecimento do meu pai, eu gostaria de continuar estudando na instituição, então eu queria propor uma coisa. Eu entro com um trabalho, vocês me oferecem alguma coisa na própria escola, em troca da mensalidade. E assim foram. Então foram três anos trabalhando na própria escola para poder pagar o próprio estudo. E foi simplesmente o direcionamento que eu dei naquela vida de não parar de estudar. Eu queria continuar, eu tinha o ideal, eu tinha uma vontade. O jeito que eu arrumei foi ir até a escola e tentar organizar. Eu tudo certo, eles me deram uma oportunidade, eu continuei, fiquei trabalhando lá durante o que hoje é o ensino médio, né, e eu fui até o final. Você tem hoje duas filhas, né, que eu acredito que você divida essas experiências com cabeças mais jovens do seu dia a dia. Isso é real no seu dia a dia? Como é que você tem as meninas que são a Helena e a Laura? E também tem a sua namorada, a Gabriela, que divide as suas experiências diárias. Bom, a Helena e a Laura, a Helena vai fazer 17, a Laura tem 14, são duas meninas maravilhosas. Eu me separei no início de 16 e aí tomamos a decisão das meninas acabarem morando comigo. Então hoje elas moram na minha casa, eu tenho toda a rotina do trabalho, mas eu também tenho a parte de cuidar da família, né. Então levanto cedo, eu faço café para as meninas, acordo-as, aí elas tomam café, pegam a perua, vão para a escola, eu volto a tempo da gente jantar junto. Que legal, cara. Acho que esse jantar junto é uma coisa muito importante, nossos jantares costumam demorar uma hora e meia, duas horas, onde a gente trata os temas, às vezes, profundos, temas polêmicos, mas importantes, onde eu tento mostrar para ela a minha experiência de vida e tento entender novos pontos de vista que vão surgindo. Eu diria para você que o ponto mais crítico disso tudo é que são duas mulheres. Então existem algumas etapas da vida das mulheres que elas talvez precisassem de um apoio um pouco maior do que o meu, não vivi o que elas viveram. E aí entra talvez a Gabriela, que tem me ajudado de maneira fundamental, com o ponto de vista de uma mulher, de uma mãe, ajudando a me direcionar. Porque às vezes a gente, com o ponto de vista masculino, mais racional, a gente deixa umas coisas pelo caminho e as meninas, que são mais de emoção, precisam de um certo amparo. Por mim, a Gabriela tem sido importante. Bem legal. Eu tenho alguns amigos, poucos, que acabaram os filhos ficando com o pai e é uma experiência fantástica nesse pai e mãe. É muito legal. Qual o entendimento que você tem sobre as mulheres, já que elas conseguem se dedicar a tudo e dar conta de tudo? O homem só percebe o real valor da mulher quando ele se vê sozinho em casa com duas crianças. Antes, eu tinha o apoio da minha ex-esposa e tudo acontecia de uma maneira mágica. Parecia que eu tinha uns doentes em casa que faziam com que as coisas acontecessem na escola, nas atividades desta classe das meninas, e estava tudo sempre muito bem. Quando ela foi embora, eu me encontro na situação de ter que fazer tudo. E aí você percebe o quão difícil é a vida das mulheres. Elas fazem tudo com excelência no trabalho, elas fazem em casa e ainda se cuidam. Porque a quantidade de cuidado que a mulher tem com ela é muito maior do que a gente tem. Isso vai mostrando que elas são, de certa forma, negligenciadas ou subvalorizadas pela sociedade. Eu acho que elas são muito mais importantes do que a gente imagina. Elas são um suporte para que a gente consiga ter o nosso crescimento, o nosso valor. Elas têm um papel importantíssimo na constituição da família. E aquelas que trabalham, têm uma jornada muito mais complexa, muito mais difícil. E eu diria para você o seguinte, eu respeito muito, eu valorizo muito o papel das mulheres. Na minha equipe hoje, eu diria para você que 80% do meu time é mulher. Eu não faço escolhas por sexo ou por qualquer outro tipo de... Eu faço pela competência, mas elas têm se mostrado valorosas o suficiente para fazer parte de uma equipe que eu acredito. E é para mim um prazer poder trabalhar com elas ou para elas. Quando eu falo saúde da mulher, é oferecer para elas a oportunidade de ter uma vida melhor para se dedicar o que elas têm que fazer. Muito legal. Mais para frente, vocês aguardem que eu vou fazer uma pergunta para o nosso querido Cadu, ele que trabalha em laboratório há muitos anos, sobre o comportamento de consumo de produtos para disfunção erétil. Aguarde. E quais foram os maiores desafios que você teve ao longo desse período da sua trajetória? Com a morte muito precoce do meu pai, a família deu uma certa desestruturada, que a gente teve que se reinventar. Ao mesmo tempo, o projeto que eu tinha de vida pesquisador, ele mudou. Então, de repente, eu estou em Belo Horizonte, venho para São Paulo, um novo desafio. O primeiro deles é o seguinte, eu coloco um objetivo para trás deles. O segundo deles é entender que os desafios, eles acontecem para serem superados. Então, eu nunca desisto de uma coisa que eu quero. Se ela não acontece de uma maneira, ela vai acontecer de outra. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhava em uma empresa em Belo Horizonte como representante, e a primeira reunião que eu fui, eu vi que tinham 11 pessoas sendo promovidas, sendo 10 de São Paulo. Aquilo me chamou a atenção porque eu estou na empresa certa, que promove muita gente, mas estou em um lugar errado. Eu estou em Belo Horizonte, e as pessoas, majoritariamente, de São Paulo são... Eu pedi conta naquele momento. Vim para São Paulo desempregado e pedi emprego na mesma empresa que eu tinha saído. E aí eu expliquei para o RH que eu não queria deixar a empresa para uma outra, mas eu precisava trocar de lugar. Então, eu sinto que se ali não dá, é uma dificuldade, eu saio e vou tentar um outro caminho. Mas eu não desisto do meu plano maior. Então, eu tenho os objetivos claros e vou persegui-los de maneira, diria para você assim, sem esmorecer um minuto. Talvez um outro ponto importante seja o que eu preciso para chegar onde eu quero. Então, algumas etapas da minha vida, por exemplo, eu queria entrar na área de marketing, mas era o biólogo. É um grande desafio. Faltam skills, eu não vi isso na faculdade, eu não tenho uma experiência breve de marketing. Cheguei em São Paulo, fui até SPM, fiz um MBA em marketing e acabo adquirindo conhecimento, que futuramente ele se provou importante na minha carreira, porque eu acabei migrando para o marketing. Hoje você se considera mais um biólogo ou mais um homem de marketing? Eu consegui fazer uma mestra de tudo isso, marketing, vendas, biologia. Eu sou um pouco de cada coisa. Eu consegui construir o futuro sem deixar o meu passado para trás. Eu trago ele junto comigo, como experiência, como aprendizado. Eu acho importante não deixar nenhuma etapa para trás. Ela faz parte do que eu sou hoje. Você também se dedica para ações sociais. Fala um pouquinho desse lado mais, assim, do coração que você tem. Existem duas formas que eu tento contribuir. A primeira é com o tempo. Então, em determinado momento, eu acabei entrando em ações voluntárias. Na ocasião, a Junior Achievement, onde a gente ia até escolas de pessoas mais humildes e tentava ajudá-las de alguma forma. Bacana. E a segunda é financeiramente. Então, eu pego parte do meu salário todos os meses e faço algumas distribuições de cesta básica. E uma outra coisa importante que eu coloquei como objetivo é o seguinte. A maratona, por si só, é uma coisa muito difícil. Então, eu queria não andar na maratona. E aí, eu coloquei o objetivo para mim, assim, de cada quilômetro que eu conseguisse correr, eu doaria um quilo de alimento para uma instituição. E se eu andasse, eu não doaria nada. Que bacana. Andar seria a sua desistência. E aí, chegavam em alguns momentos, quilômetro 35, 36, o corpo exausto. Eu falava, cara, eu não posso fazer isso com aquela instituição. Preciso ajudá-lo. Eu não vou andar. Motivador, né? Eu conseguia estímulo para mim. Ao mesmo tempo em que tinha uma parte que eu faria depois. E aí, depois, eu acabava a maratona. Eu comprava as coisas, levava lá. E aí, depois, virava dois quilos de alimento. E assim, eu fui multiplicando para fazer o seguinte. Ao mesmo tempo que eu me estimulo, eu retribuo de alguma forma. Eu tiro a oportunidade de correr os 42. Isso, para mim, é gratificante. Tanta gente que não consegue. Eu consigo. Então, como é que eu posso agradecer essa oportunidade de correr os 42? Muito legal, cara. Então, eu tenho que sempre atrelar alguma coisa para distribuir depois. Agora, vamos à pergunta, então, que eu fiz e você não respondeu. Como que é trabalhar com produto de disfunção erétil? Isso não do lado pejorativo, muito para o contrário. Porque você nunca conseguiu conhecer seu consumidor. Que história é essa, cara? Conta para a gente. Obviamente, os tempos são outros. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar na Lili Conciales, que era o concorrente do Viagra, naquela ocasião. Estou falando aí nos idos de 2004, 2005. E é engraçado porque, se você se lembrar, o Pelé fazia propaganda antes. Fala, fale com o seu médico, eu falaria. Era um tabu muito grande o homem admitir ou falar sobre isso. Parecia que inferiorizava o homem. E, na verdade, não era disso. Se você tem um problema, como outro problema qualquer, existem medicamentos que ajudam você a ter uma vida normal, né? Mas, naquele momento, era engraçado, que eu era o gerente responsável pela marca. E, às vezes, vinham umas pessoas, chegavam para mim, poxa, você não consegue ter uma amostra do Cialis? E aí, eu falava, é para você? Ele fala, não, não, é para o meu tio. É para o meu pai, é para o meu vizinho. E eu falava, engraçado, o produto está vendendo, está crescendo, mas eu não conheço um consumidor. Todo mundo que eu pergunto é para você, nunca é. É sempre tudo conhecido. E aí, eu fiquei dois anos a frente do Cialis e nunca alguém chegou para mim e falou assim, não, é para mim, eu quero usar. É uma história engraçada, mas ela mostra um pouco do comportamento. O quanto era tabu para a gente falar desse problema. E para nós, principalmente os homens de prata, é uma coisa natural, longevidade, uma coisa digna. O cara quer ser feliz, quer ter relações. Acho que isso é importante, falar que, apesar desses tabus que você viu desde o início desses produtos, hoje faz o dia a dia e é muito legal a gente saber que foi normal ter o tabu. E hoje temos que continuar quebrando esse tabu a todos os homens de prata. A relação sexual é importante na nossa vida. Então, se há alguns anos atrás teríamos relação sexual até os 50, 60, não sei, por que não estender aos 55, 65, 70? Se tem a possibilidade, acho que não tem problema. Nos faz bem, vamos atrás. Vamos ser feliz. Eu acho que é esse o negócio. Vamos buscar a felicidade, em vez de ficar aí escondendo. É pior. Vamos atrás. Vamos ser felizes. Agora uma perguntinha breve. Você prefere ser feliz ou ter razão? Eu diria para você que eu mudei durante a vida. Eu preferia ter razão. Em determinado momento da vida, eu pati o pé e eu sou o tipo mais teimoso. E de um tempo para cá, você percebe que, às vezes, você consegue o que você quer sem ter a razão. Acho que as mulheres são muito boas nisso, né? São muito mais imediatistas, muito mais focadas. E elas deixam com que nós acreditemos que nós mandamos. Na verdade, elas fazem o que elas querem com a gente. Então, elas não querem a razão. Elas querem fazer o que elas querem. Elas querem ser felizes. Eu acho que é um aprendizado. Se for uma mulher dentro de casa, ela manda na casa, ela manda na gente. E a gente acha que não. A gente acha que não. A gente fala que na família, os homens são a cabeça. Mas as mulheres são o pescoço. Leva para onde quer a gente, né? Ela conduz de uma maestria incrível. Cara, e que conselho você daria para esses nossos homens de prato? Esses jovens que estão chegando? Eu diria que o primeiro é o equilíbrio. Chega numa etapa da nossa vida que é necessário com que nós cuidemos de todas as partes da nossa vida. Profissional, família, pessoal, cuidar de você, ter saúde. Eu vou fazer um parênteses. A minha avó fez 101 anos lá. Que bacana. E olhando para ela, eu percebo que ela não tem muito músculo. A gente vai perdendo o músculo ao longo do tempo. Então, eu que gostei sempre de correr, há quatro anos atrás, comecei a fazer musculação. O objetivo não era ficar forte e bonito, mas ter uma poupança de músculo que me permitisse, se chegar até os 101 anos com a minha avó, ter músculo o suficiente para me deslocar. Então, acho que é importante o equilíbrio de você pensar em você como um todo. Entendi. Em você e o ambiente que você está inserido, ele vai ser o que vai determinar como você vai chegar lá na frente. Então, o primeiro deles, o equilíbrio. O segundo deles, eu acho que é o momento que você deve planejar. Chegamos numa etapa que acho que somos consumidos durante a nossa juventude de 30, até 40, 50 anos, pela questão profissional, pela questão da carreira. E chega um momento em que, eventualmente, nós deixamos de lado outras partes. Mas chega um momento em que precisamos voltar atrás e fazer um planejamento. Eu disse para você anteriormente. Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Como eu quero que a minha família esteja? Qual é a minha contribuição dentro do ambiente de trabalho? Quem vai ser o meu sucessor? Como eu vou deixar isso aqui estruturado para que alguém receba? Como eu vou encaminhar meus filhos para ter uma vida profissional e emocional, para que eles saiam de casa e tenham estrutura para viver a sua vida? Como eu vou ter a saúde? Então, acho que o planejamento também é uma coisa muito importante. Eu diria para você, essas duas já nos levam a bastante... Com certeza. Com certeza. Um lugar bastante bom lá na frente. O que a gente vai fazer depois, eventualmente muda de pessoa, dependendo do seu planejamento, mas planejar com equilíbrio eu acho que é fundamental. Eu queria agradecer a Carlos Eduardo Simões, nosso querido Cadu, por participar desse episódio nosso, dividir as suas experiências, dividir as suas curiosidades, as suas ambições, o seu legado, as suas ações emocionais, as suas ações solidárias. Um cara muito bacana. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por acompanhar o Homem de Prata. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e curtir em nossas redes sociais. E se quiser falar comigo, mande um e-mail para cuca.homensdeprata.com Muito obrigado, Cadu. Obrigado. Um grande abraço, Cuca. Um abraço a todos. Abraço. Homem de Prata, Uma Geração de Valor.